Música Fantástico de volta, mais um daqueles que nós chamamos de vídeo né Vamos para o nosso trade aqui, nosso episódio de hoje Vamos mostrar aqui os filtros, os jogadores né Para vocês lucrarem muito aí, o pessoal já vai atribuindo o like né Para vocês não esquecerem lá na frente não tá Vamos colocar a França, coloca a prata aqui ó Vamos colocar a prata né, lógico né A gente vai buscar aqui qual time, aquele que nós tínhamos já cantado a bola né Esse time aqui ó, tá Mas qual, ó, vocês vão aqui ó Ou prata defensor, tá Ou prata atacante Vamos no defensor a priori né Vamos lá, ó, 3 não tem, vamos ver, opa 4, 4 tem não, 5, vamos ver 5, vamos lá 5, 6, 6 vai ter ó, 6 tá vendo ó Então olha só, tá, olha só, legal Cada defensor no mínimo 6 mil, tem mais, tem opções dentro do defensor ó Então tem esse, tem esse, né Ó, temos esse, temos esse, então tem vários jogadores, olha só, olha lance né Olha só, olha só, né Então tem vários aí, dá para você lucrar com esse filtro aqui, tá Filtro simples, beleza, quero ali buscar até uns 5 aqui Aí vamos lá, opa Ó, achou um aqui mano, vamos ver quanto ele tá 7, ó, 7, 28, 8 Olha, 7, urra, vamos pegar Uh, mano Olha Ó, beleza, beleza, já peguei 2 aqui, vamos fazer esse teste aqui, beleza Ó, vamos lançar, vamos só conferir novamente esse H5 Eu vou lançar ele 7, deve demorar um pouquinho, mas ele vende, tá Ó, isso meu, 7, 7 nele, vamos lá Para soar barato, eu vou colocar um 7 fake, que é 6,900, tá Então vamos colocar 6,900 nesse aqui E nesse outro aqui, ó, vamos dar uma olhada Ó, opa, tem um, por quanto eu comprei Ó, 4,400, já tem um lance de 4,500 Uau, tá bom, hein Deixa eu ver aqui, ó, 6, não, 6,600, né 6,400, olha 6, ó, 6, né mano Aqui tem um de 6,400, beleza Um, um, só aqui, ó 6, então 5,900, só para ver se vende, tá bom Vamos lá Vocês viram que tá fácil, tá Se vender, vocês já vão, é, sacramentar Vocês vão ver que tá realmente fácil Tá, eu nem vou ficar muito tempo Porque eu tô com pressa agora, ó Então esse é o filtro, ó Beleza, testem sempre antes A gente já vai nos vendidos Ah, calma, a gente já vai nos vendidos Guardem os que eu comprei Para a gente ver se vendeu nesse vídeo aqui Tá bom Vamos para um outro filtro aqui Vamos lá, então Eu mostro o filtro, jogador, hein Vamos mais um filtro, vai Mais um filtro para vocês aqui Então, Alemanha Vamos lá, Liga Alemã Ó, Alemã Vamos nesse aqui, ó Ó, ou, ou, ou esse aqui Vamos nesse primeiro Tem dois, Alemanha, tá Vou mostrar agora Esse aqui Qualquer um aqui, tá, pessoal Mas vamos nos pratas, vai Prata, esse aqui, ó Tanto prata, tanto bronze Tá, mas vamos no prata aqui Tá, legal Eu vou abertamente O mais específico aqui São os atacantes, tá Então a gente vem aqui em atacantes Ok Pesquisou Vamos ver como é que tá Vamos lá Olha só Tá, tem bastante opção Mas olha só Tudo bem carinho, ó Ó, danada, hein Deixa eu ver aqui, ó Lanço de três ali Opa Acabou de sair três Ah, vou comprar, hein, manos Vamos comp... Sai daí, mano Vamos comprar aqui Ó, comprei esse doido aqui, ó Será que tem mais pra lá, ó Três, quatro Hum, vou lançar ele Dá pra lançar uns quatro e meio dele, hein Isso aqui logo vai embora Vamos dar uma olhada Tentar lançar Vamos ver se vende mesmo Comprei aqui por três trezentos Vamos ver se vende mesmo, hein Só pra testar Três, nossa Só pra testar, pessoal Só pra testar Pra ver se sai mesmo, tá Ó, tem um lance nele aqui, ó E aí, ó Olha mais um aqui Deixa eu dar uma olhada nesse Ó, cinco Quatro 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 trezentos Olha, mano Quatro Ó, tem um lance de três aqui, ó Poderia dar, hein Aí vem esse aqui Então vocês podem ver Que tem bastante opção Deixa eu ver dentro desse Atacante aí Esses pratos aí Vamos ver Três, duzentos Vamos ver quais tem aqui Quais opções tem, né Ó, olha só, ó Ó, tem um só de três e novecentos Então você pode fazer aquela questão lá, né Ó, só aqui, ó Tentar sniper Tá Aumento aí que sai bastante pack, ó Isso aqui, ó Você pega de duzentos, trezentos No mínimo aqui, tá Três e oitocentos No mínimo Beleza Aí pode lançar três e quinhentos nele aí Dependendo do preço que você comprar Setecentos, oitocentos, mil e duzentos Mil e setecentos Comprou, vendeu, tá Vou mostrar já outro prata aqui pra vocês, ó Dentro do alemã mesmo, tá Liga alemã, ó Pronto Tá, beleza Zero aqui, pesquisa Prata, tá Ó, esse daqui sai demais Barato E ele é caro E tem esse aqui também, ó Mil e pouco já nele, hein Deixa eu ver quanto que ele tá aqui, ó Ó, tem um de mil e quatrocentos Lá nos sete minutos E tem esse aqui Aos dez minutinhos, ó Deve tá aqui, ó Deixa eu ver quanto que ele tá Mais ou menos, tem três opções, deixa eu ver, ó Tem esse, tem esse e tem Ó, tem mais esse aqui, ó Também Tá, ó Olha Eita, peguei Seis, mano Será que tá esse preço mesmo? Não é possível, ó Nove Olha só Nove Nove duzentos Peguei um de seis Vamos tentar vender? Tentar já Chapuletar ele por Oito e... Vamos ver aqui, ó Oito Oito e trezeis Vamos ver se tá raro mesmo Tem um lance ali, ó Não tem mais, hein Tem um de nove aqui O mais barato ali Mano Oito e trezentos Vamos ver se vai Vai Vamos ver se vai, hein Mano Eu sou mestre E pegar isso aí Vamos ver se a gente consegue ver Então tem opções aí, tá, pessoal Aí vocês podem vir aqui, ó Bom, o mínimo dele Vamos ver Quatro duzentos A gente vai pegar aquele Davis lá, né Ah, olha O mais barato isso aqui Vamos ver aqui, ó Três Olha, mano Três Ó Esse bem tem, ó Também só esse tá saindo atacante, hein Deixa eu ver quais são as outras opções lá Que nós temos, né Só pra destruir esse atacante Que é o mais barato, ó Tem um meio esquerdo ali, né E o outro lá Olha Poderia até dar esse lance E o outro lá é o quê? Ah, meio Então talvez meio campo Deixa eu tentar achar meio nele aqui, ó Os caras podem mudar Os caras podem mudar a posição, né Mas eu acho que, ó Dá pra fazer, hein Dá pra fazer um esqueminha aqui, ó Tentar pegar eles aqui, ó Tá Então legal Lembrando que o outro é um pouco mais raro, né Então, ó Quatro, duzentos Não, cinco, ó Ó, quatro, ó Então quatro e... Quatro mil, vai Você pode tentar encontrar por quatro aqui, ó Então você busca aqui, ó Beleza, ó E tenta buscar aqui, ó Tranquilos Geralmente sai, tá, pessoal Pode fazer esse filtro aqui Ou faz em aberto mesmo, tá Tentar pegar em aberto lá Tira aqui, ó Só que aí você vai ter que baixar aqui, ó Dois não tem, né Deixa eu ver Dois, um Até quanto ele vai? Acho que uns três Ah, três, ó Ó, tem dois só Dentro dos cinquenta minutos Então é três Beleza, mano Então, ó Tentar filtrar aqui, ó Né Tentar encontrar aquele David Tentar encontrar aquele outro mais raro Né Que nós pegamos por seis Vamos ver se a gente consegue vender E pegar esse outro aí, né Deixa eu ver aqui, ó Como é que tá a bronze dele aqui Será que tem algum? Ó Tem alguns, ó Olha só, mano Deixa eu ver esse aqui Uh, tem um de seis aqui Ó Olha esse de seis, mano Tá chamando atenção, hein Mas eu vou dar um lance nesse aqui Será que eu venço? Será ou não? Aí nós temos o Hoffman Três e pouco, né E é o preço, né E só tem Então, ó Bronze, dá uma olhada também Tá bem rarinho ali, tá E dá pra tentar vencer lá Beleza, pessoal Cheia de filtro Então vamos nos jogadores interessantes aqui, ó Alguns doos, tá Primeiros jogadores interessantes Depois os melhores pra sniper Deixa eu ver a sniper Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Aí tem uns oito e sete, ó Os oito e sete é um pouquinho mais caro, tá Mas tá muito bom Tá saindo em packs muito bom, tá Uma média aí de vinte e oito mil coins Você encontra por vinte e dois Vinte e dezoito Então todos que eu vou mostrar Tá muito bom, tá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Então, ó Esses daqui são os melhores São os melhores, mas jogadores interessantes, tá Então, ó Vocês podem dar uma olhada aqui, ó Vou ensinar como é que vocês vão fazer Vai Ó É o Gandhi Ó É o Gandhi Qual que é ele agora, hein, mano Deixa eu ver Ah, esse daqui mesmo, ó Deixa eu ver se é bronze, ele Ah, não é isso, ó Puta, agora tem várias opções lá, hein Agora danou, hein Agora danou Deixa eu ver aqui, ó Vamos lá Vamos tentar achar, né É, Gandhi com M, né Então aqui, ó Vamos tentar achar Vamos tentar achar aqui Ah, esse aqui, ó Já achei É o segundo Ó, olha o preço, tá vendo, ó Quatro e pouco, ó Quatro mil O mais barato nele aqui, pessoal, ó Tá Então é esse jogador Tentar sniper ele aqui, né Então, ó Talvez três, não tem quatro Quatro ele tem, tá vendo, ó Ó, um só E aí vem Ou filtro no lance, né Ou tentar sniper aqui Ninguém dá nada, viu, pessoal Um meia, quatro Ixi Tirou ali bronze Jogou Você comprou por duzentos Trezentos Quatro Já lança no mercado Tá bom Vocês viram no Twitter lá Que eu lancei um lá, né Então dá pra encontrar, ó Olha o outro aqui, ó Outra opção aqui Pra vocês tentarem fazer, ó S-H-E-P-P Olha só Esse não tem erro, tá É Vamos ver aqui Vamos lá Ó Sete mil mais barato, hein Olha só E tá indo embora já Então, lembra que eu falei Dos irlandeses ontem, né Ou no vídeo anterior, né Então, ó Ainda tá muito bom E essa é uma das opções Legais também Tá Comprou mais barato Dá pra vocês já Colocarem pra vender ali Tá bom, pessoal Pessoal, vamos subir esse like aí Tá muito pouquinho Vamos bater uns quatrocentos O vídeo de ontem Bateu quatrocentos e pouco Já tá estourado, hein Vamos estourar esse aqui também, ó Cês conseguem, mano Tenho certeza Vamos lá, então Só pra eu trazer os outros jogadores Pra vocês aqui, ó Vamos lá Vamos lá, então, hein Esse daqui Vamos ver se é o Brian Deixa o Brian Esse mesmo O Brian, tá É o segundo aqui, ó Então, ó Dez, ó Eita, danadinho, hein Nove Danado, hein, ó Olha só Bem caro, pessoal Encontrou barato aqui Destoando dos demais, ó Tá vendo Esse é o mais barato Tá vendo que é aquele time Que eu já mostrei Mas é o bronze agora, tá Não é o prata Então, ó Bronze Muito bom, pessoal E tem várias aqui, ó Então, com certeza O pessoal vai lançar mais barato De olho nesses jogadores, tá Raiden Outro aqui, ó Valeu pelo like, hein, pessoal Quem não deu já dá agora, hein Tô falando like, tá Calma aí Ah, pessoal, ó Vamos ver Esse aqui, ó Esse é o mochou Esse aqui, ó O último, ó Esse é o último, beleza Vamos ver como é que tá Tudo uniformizado A doze Olha só Opa, ó Mais barato aqui Acho que dez, né Dez, ó Mais barato, pessoal Top, né, mano Muito bom Bom, bom, bom mesmo, hein Vamos nos melhores Para sniper agora Olha só Como é que tá esse item aqui, ó Esse tá saindo demais Nesse horário Tenho certeza Que nessa quarta Tá Vai sair demais também Tá Olha só E vai sair a seleção da semana Então, aí que vai tá bom mesmo Ó Vamos lá Olha, três, duzentos Ó, não Mano, jogador Três, duzentos Não tem Deixa eu ver aqui, ó Ó Já aumentou Ó, três Olha só Esse lance aqui Não vou dar, mano Não é possível Ah, já deram Vamos nele, ó E já vendeu coisa, hein Ó Olha, tem mais um aqui Ó Olha só Tá três mil coins Para mais, pessoal Ó Esse aqui Três mil, ó Vocês vão tentar fazer o que? Sniper, pessoal Jogadores do Do Napoli Ó Tá bom também, tá Ouro Napoli Ok Mas vamos tentar Sniper Esse aqui, né Ó Então, vocês vão tentar aqui, ó Tá Sempre abaixo Deve estar uns Três e quinhentos Seis centos nele Três e seis centos Você vai tentar pegar Um dois, quatro centos Dois Mil coins Sai nele Tá Tem lances legais Ó Você pode até ver aqui, ó Quer ver, ó Lance Vamos ver aqui, ó Um abusado lance aqui, ó Dois seis centos Vamos ver Olha lá Tá E tô dando um lance, ó Tem esse aqui também, ó Pode dar um lance nesse aqui, ó Dá uns mil e duzentos É um jogador que é barato, ó Ó Ó O normal dele é barato Vamos dar uns novecentos aqui, ó Só que ele tá super valorizado Beleza De olho nesse item Sai demais aí barato Vocês podem tentar comprar, tá Ó Tentar sniper aqui Tranquilos? Tenta pegar aí, pessoal De mil sai bastante Outro que tá bom aqui É o Lozano Então você vem dele aqui, ó Snipando, tá Sniper e já vender Cada venda 5% de desconto aí Então faça um cálculo certinho, tá Esse primeiro aqui mesmo, ó Valorizado, tá Bem valorizado Item bom aqui, ó Deve tá uns cinco e pouco Deixa eu ver Cinco e duzentos, ó Ó Cinco mil, mano Cinco e duzentos Vende o ouro dele Deixa eu ver Cinco e trezentos Ó Cinco e duzentos Tá, pessoal Vamos ver Lance aqui próximo Eita Será que eu ganho, mano? Olha só Vamos ver aqui, ó Os caras vão tá ligeiro nele aqui, ó Ó Tem um de cinco lá Vamos ver aqui Eu nem vou acompanhar ali, pessoal Ó Ah, é aquele Beleza Vamos tentar ver se sai um de ouro aqui Pra gente tentar comprar Até mesmo um desse aqui Abaixo de quatro e duzentos Eu compro aqui Pra vender por cinco e trezentos Cinco e duzentos, tá Então nesse momento Esse item bom, tá, pessoal Muito bom Tá saindo bem aqui Vamos ver Eu não vou ficar muito tempo, né No mesmo item Se não eu perco O raciocínio aqui dos outros itens, tá Mas tenta pegar isso aqui Tanto no lance Tanto na venda Beleza Vamos no próximo aqui, ó Um mais carinho aqui, ó Mas que tá saindo bem também Ele tava aqui mais ou menos, pessoal Esse item Quinze mil Mais ou menos, tá Deixa eu dar uma olhada Se ele baixou Se ele baixou ou subiu, ó Ó, só tem um também de quinze aqui Eu quero ver ouro Deixa eu ver aqui, ó Ó, olha Olha, acabou de sair uma De quinze e pouco aqui também, hein Ó, tem onze ali Ó, olha, quatorze, mano Deixa eu ver o ouro dele Quanto que ele tá valendo aqui Dezesseis, quatorze, dezesseis Olha, a... Tá... Olha, tá mais ou menos aqui Quinze e... Quinze e setecentos e cinquenta Quinze... Opa Ó, quinze e setecentos e cinquenta O ouro dele aqui, ó Tá? De quatorze já vazou, tá? Então é isso mesmo, ó Quinze e quinhentos, vai No ouro, tá? Não vai ter aqui, ó Tá vendo, ó Então vai tentar eslipar, né? Aqui eu tenho um XB Tá? Playstation quadrado, círculo Logicamente que vai alterar o valor lá Vocês vão pegar o item E tentar fazer a mesma coisa, tá? Ver quanto que tá valendo o item lá Então você pega o alandejo Ó, olha, quinze, mano Céu Logo esse vai embora O ouro dele tá saindo rápido, tá? Deixa eu ver aqui, ó Não tem... Ó, tem um de doze Ele vai rodar, hein? Deixa eu ver quantos Ó, doze Ah, vai rodar aqui Doze, setecentos e cinquenta Ó, já foi embora de ouro ali Então tá saindo De ouro tá vazando Quinze e quinhentos Vende, tá? Lógico que sai aqui de onze Sai de doze, né? Sai até mais barato Nove e pouco Nove e nove Ó, um Mano Quinze Eu quero mais barato Mais barato Queria mostrar pra vocês Nesse vídeo ainda Mais barato Acho que eu não vou ficar Muito tempo aqui Então não vai dar, né? Lembra que eu falei Dos jogadores da Napoli, né? Então esse também é um Interessante aqui Tá bom, pessoal? Tem, tem, tem Tem que vale a pena Paredes Vamos no paredes Aqui, ó Um que tá saindo Bem carinho aqui, ó Mas você pode encontrar Bem barato, tá? Então quanto ele tá? Mais ou menos Mil e quatrocentos Deixa eu ver mil e duzentos nele Mil e quatrocentos tem Ó, olha Acabou de sair mil e trezentos Deixa eu ver mil e quinhentos Então Mil e quinhentos Ah, tô gravando aqui, pessoal Dez e vinte Vinte e duas horas e trinta e cinco Horário de Que eu tô atualizando aqui, ó Ixi, tô instalando um jogo ainda, hein? Por isso tá lento, tá, pessoal? Por isso que eu não tô conseguindo Sniper aqui, ó Olha, mil e trezentos Ó, vende mil e quinhentos, hein? Mas vamos considerar mil e quinhentos Preço de venda nele? Mil e quinhentos Que é o que eu tenho aqui, tá? Então mil e quinhentos Pessoal, mil e cem consegue, ó Olha lá, ó Hum, vou dar mil e duzentos nele Deixa eu ver aqui se tem mais aqui Ele tá saindo demais, assim Tem, ó, mil e cem Vamos tentar sniper Eu sei que sai aqui De mil sai em seguida Mil, mil, mil Sai vários aqui, ó Quer ver, ó Vou até fazer melhor Ah, e atualizar E ficou bom, né, pessoal? Quero prata Você vai pesquisar Quando volta, volta no prata Isso é bom Né, agora deu uma atualizada Melhorou ali Tá, tava muito ruim Pra nós aqui Então, agora ficou bom demais Vamos ver aqui, ó Principalmente nos especiais Que não sai lá, né? Ah, falar em especial Vocês viram, né, pessoal? Ó Vocês viram que eu acertei Mais um aqui, hein? Ó, vamos ver se já vendeu Vai subir coins, ó Já vendi, ó Ó, acertei, hein? Tá vendo, ó Dez e pouco, ó Já vendi praticamente todos aqui, né? Então, deu muito Praticamente não Vendeu todos, ó Ó, o Dennis Esse aqui Todos comprado dez e pouco, tá? Falei pra vocês, né? Tá vendo, ó Tem de dez e qu... De treze e quinhentos, ó Tá vendo, ó? Show de bola, mano Show de bola Aí, ó Muito bom Vendeu todos, né? Ó, já... Ah, tá vendo, ó Tô falando que tava vendendo, ó Já vendeu um aqui Que mais? Ó, beleza Ó, o Paredes, ó Mil e quatrocentos Ó, não cheguei nele Mas ia passar lá Ia falar disso aqui, ó Vou falar já, tá? Isso aqui é muito bom Saindo bem também Vamos, pratinha Ó, ó Vendeu aquele, ó O Renin Vendeu Ó, lembra do vídeo anterior? De oito mil que eu falei? Compramos e já vendeu, ó Top, hein? Aqui vai, ó O bonito vendeu, ó Tá vendo, ó Aqui lá Tudo do vídeo anterior Tá bom? Ah, nós queremos vender esses aqui, né? Isso Queremos vender esses aqui, ó Vamos ver se a gente vai conseguir Nesse vídeo mesmo, tá? Quarenta e oito mil Eu vou zerar Vamos zerar? Acho que eu vou zerar Eu vou zerar isso aqui, ó Que aí fica fácil De a gente visualizar, ó Tá vendo, ó Ó Ah, é Tem esses três aqui, ó Tô de olho nos três Vamos ver se a gente consegue já vender aí Deixa eu ver se eu venci alguma coisa Que que eu venci aqui? Ah, perdi, ó Olha, eu perdi aquele outro lá Quatro, quinhentos Caramba, mano Isso é cara, hein? Ó, mano do céu Nove e seiscentos Rapaz Pode anotar aí, pessoal Pode anotar Que isso aqui é caro, hein? Top Bom, aí perdi aqui os oito e três Ó Aqui, ó Hum, três Acabei perdido Três e cê Olha, tô tentando Ah, vinte e nove minutos Vai se danar Ó, lo Ah, lozão Ó o outro, ó Compraram Compraram já Tá vendo, ó Três e seiscentos Eita Perdi esse doido aqui Ó, tô perdendo esse Deixa eu ver esse aqui, ó Ó Eita Quatro e quinhentos E aí, mano Faço uma doideira? Faço, hein Quatro, cinco, seis Faço ou não? É simpático esse cara aí, mano Deixa eu ver Compro ou não, mano Ah, vou comprar, hein Quatro, cinco, seis Ah Vou comprar aqui Vou comprar e vou vender Sabe por quanto? Vou tentar vender por cinco e Ó Cinco e setecentos Vamos tentar, mano Cinco, setecentos Ninguém dá nada, hein Vamos ver se vende Se vende O nosso Twitter No nosso Twitter Olha só, hein Show de bola Vamos lá, ó Tem seis Doideira lá pra vender Vamos ver se ele consegue vender Vamos continuar aqui, pessoal Ó Eu falei pra vocês Que tinha aquele outro lá, né Então, ó Você vem nele de Ah, ou Tom de ale, né Acho que é essa pronúncia, né De Ah Esqueci do A Ó Ó Ó Ele é O primeiro Esse daqui, ó Tá Tá mais ou menos Mil e duzentos Mil e trezentos É isso aí, ó Ó Mil e duzentos Vende, ó Ele tem muito no lance Aqui, ó Tá vendo, ó Pra mil e trezentos Novecentos Tá bom de pegar, ó Então, você pega Novecentos e cinquenta Nele aqui Tenta, né Ó Tem mais uns aqui, ó Os caras dando lança Um sete nove Quem quer? Ninguém, né Então, você vai dando Ó Tem de mil Ó Saiu mais um, ó Mil e trezentos Precidiu de venda Tá bom? Vamos tentar sniper Isso a tarde Tem, tem, pessoal Oh, meu nada Isso aqui a tarde Tá muito, muito bom Nossa, mano Isso é doido Pronto, ó Tentar sniper aqui, ó Vamos lá Vamos aqui, ó Tentar pegar aqui, ó Vamos tentar pegar Um de novecentos Aqui Novecentos e cinquenta Né Isso não contei já Pessoal, vamos subir Esse like aí Vamos, né Pessoal, é companheiro Aí, ó Tá vendo, ó Subindo o like Vamos lá Só um clique Não custa nada, hein Pessoal Não custa nada Tô fazendo uma pressa Aqui pra você Nem poderia Nem deveria Tá gravando aqui Tô gravando pra ajudar Mesmo, ó E saiu mais um Que eu falei Mil e duzentos Pega ou não? Não, né Mil e duzentos Muito próximo ali Vamos tentar pegar Mais, o que? Barato, tá Eu sei que sai Então, não vamos arriscar Não Vamos pegar mais barato Preço de venda Mil e trezentos Tá bom? Mil e trezentos Aí você pode fazer Aqueles que minha lá, né Ó Vamos ver quantos lance Tem Já sai dando lance Ó Mil e sem não, ó Esse aqui A gente já pode dar lance Aqui, ó Dá sem medo, ó Dá sem medo, hein Assim como você vai clicar No like aí, ó Sem medo Sem receio, né Você vai tá ajudando, viu Pessoal Se você não fez nenhuma boa ação Se você não fez nenhuma boa ação hoje Essa é a sua melhor boa ação Que você vai fazer É um like Só isso Só isso Beleza? Eu tô tentando fazer uma boa ação Pra vocês aqui, ó Só passando a dica Fazendo na prática, né Pra vocês terem aí, né E mostrando que realmente dá certo, ó Ó O mil e duzentos ainda tá ali, ó Ó Acho que é outro até, hein Beleza? Tem tem a tarde, pessoal Muito bom E tem muito bom isso daqui Tá bom Top Mil e trezentos consegue vender Neste momento, tá bom O Morales também é um que tá muito bom Morales Vamos lá Comprou, vendeu, tá Morales É o José Morales Olha só Parece o Xande do Aviões, né Ó Eita Vou pegar, hein, mano Tá vendo que eu busquei mil Ó Já tá aqui, ó Oito cento e cinquenta Vou pegar até esse aqui, ó Três oito cento e cinquenta Vamos ver como é Como é que ele tá aqui Deve tá uns mil e quanto ali Uns mil e cem Vamos dar uma olhada Olha só que a gente pegou três aqui, ó Mil Não tem, ó Deixa eu ver mil e cem Ó Olha que achado, hein Mil e duzentos Mil e cem, pessoal Mil e cem, tá E aí você aproveita, né E vem aqui no lance, ó Você pode dar um lance de oito cento e cinquenta também Tentar vencer, né Só que na busca de vender a tarde aqui, tá Mas eu vou tentar vender agora mesmo Beleza, ó Olha como tá o lance aqui Novecentos Os caras deram um monte de lance E eu comprei um monte de oito cento e cinquenta Não compre rápido, né Então vocês verem que tá fácil Muito fácil, tá Vou tentar lançar por mil e cem Os três mil aqui Tá Vamos já lançar aqui, ó Isso você compra por quantidade, tá Comprou, já vendeu Então, ó Vamos lançar mil e duzentos e vai vender Mas eu lanço mil e cem Eu vou na carreirinha aqui, ó Mil e cem Tá Quiserem eu vendo mil e duzentos aqui também, tá Mas eu vou lançar mil e cem Só que a gente vem vender agora, tá Oito nove, dez, onze Oito cento e cinquenta Beleza, tá no lucro, tá Vamos chegar aqui, ó Olha o que nós temos de doideira Vendendo aqui, ó Tudo que nós estamos testando, hein De olho no meu Twitter Se eu conseguir vender esses carinha aqui, ó São os quatro, né Isso aqui vende, tá São os quatro aqui Beleza Se vender aqui Eu já vou lançar no Twitter Tá bom Nosso Twitter Deixa eu ver aqui Se a gente venceu alguma coisa Venceu Olha, perdemos isso aqui Olha, perdemos por quatorze e quinhentos, hein Ó Tá vindo E aí, tá subindo as coisas Estão vendendo Ó, vendeu dois Ah, com certeza o Morales Ah, o Morales vendendo, ó Esse vende, tá, pessoal Esse vende, ó Pega no lance, ó Já vendeu mais um, ó Top, hein Quero vender esse aqui, ó Esse eu quero vender Quero vender esse aqui Quero vender esse aqui Quero vender esse aqui, ó Logo vende Antes de terminar Uma hora dele Com o lanceio e 59, né Ele vai vender Ou amanhã, né Vamos ver se a gente consegue Vender amanhã Esse aqui vende, tá Esse aqui tá fácil Esse aqui só sniper Pessoal, 800 Tá 750 800 Comprou, vendeu, tá Lucro fácil aqui Rápido Pra quem tem poucas coins É uma mola roda Pra finalizar, pessoal Mais 5, 6 aqui Jogadores pra esta quarta A tarde A partir das 2 e meia 3 horas Tá Vocês tentarem pegar Jogador Não, não exclui a possibilidade De tentar pegar agora, tá Mas, ó O Tobai aqui, ó Esse aqui Deve estar mais ou menos 29 Pessoal, lança 25 Pessoal Lança 25 nele aqui, ó Ó, 29 Deve estar uns 30 nele Olha, já está uns Olha só, mano Deve estar uns 30 mil, vai 30 mil nele aqui Vamos ver aqui, ó Pronto 30 mil, pessoal Você pegar Se eu pegar um desavisado Que lança Esse cara estava 16 a 18 aqui No investimento, tá Agora está em alta, né Os 8 e 7 aqui Então esse está muito bom, pessoal Lançou 25, você pega E já revende aqui, ó Está 30 agora Olha, mano Do céu 30 Mas podia ser o 18, né Podia ser o 18 E tem, viu, pessoal Se vocês Ó, 27 Ó, 27 No lance 28, 29 Está 28 aqui, né 29, 30 Não está bom, não Tá Vamos tentar ver mais para frente Pessoal, no lance Está de olho, tá É os 8 e 7 aqui Então O ideal aqui, pessoal É tentar o quê Tentar comprar É Tentar sniper Bom aqui, tá, pessoal Tá Tentar pegar uns De 26 25 25 25 eu pego na hora Estou instalando ainda Ah, ele está instalando ali A gente tenta pegar aqui Na hora, tá Então, lá Tenta pegar esse raciocínio aí, tá, pessoal Pega jogadores 8 e 7 Ó 8 e 5 8 e 6 8 e 7 Tá Os mais caros aí Depois de 8 e 8 aí Não tem tanto no mercado Quanto tem esses aqui Tá Esse está muito bom Ó, opções para vocês aí Ó, um cheat está bom Tá O 8 e 6 O sané Está muito bom Esses dois estão saindo demais Tá Olha outro que está saindo bom Aqui, ó Acho que é um 8 e 5, né Robertson Muito bom Muito Muito da hora Vamos ver aqui, ó Ele estava mais ou menos aqui Esse Robertson Acho que se não me engano 22 ele, viu Deixa eu ver 22 Essa faixa aí Ó Amanhã vai estar 22 Nesta manhã vai estar 22 Tá Então, é aquele negócio Pessoal Saiu 18 Comprou Já vende, tá Ó Ó 23 não tem Beleza, mano Tentar esnaipar aqui Tá Tentar esnaipar aqui Ou lógico Tenta o filtro aqui Mas Filtro, mano Nesse momento Ó 17 É uma hora Pensa Né Ó 15 É 11 horas Então Nesse momento O filtro não está legal Tá O ideal é esnaipar mesmo Tá E com certeza Nessa quarta vai estar top Aí você tenta esnaipar aqui, ó Tá bom Tranquilos Ó Tem mais opções aqui Já o Uisco O Uisco é um dos que a gente sempre faz Coins O Benzema Ó o Uisco aqui, ó Vamos dar uma olhada no Uisco O Uisco Mais ou menos 20 Aqui 19 a 20 Aqui, ó É o preço, tá Ó Ó, 20 e 250, hein Colocar 21 nele aqui, ó Hum, 21, tá 20 mil coins aqui, pessoal 18 sai, tá Ó Ó, 20 Ah, danada Deixa eu ver o lance aqui Tem de 20 ali Vamos ver se tem lanças aqui Ó Lance pro Ó, tem um de 12 Tem um lance de 12 ali, meu Eu vou dar, hein Vamos na caça dele aqui Só que eu vou dar 12, né Ó Vou dar aqui, ó Cinco minutos Seis minutos Vou dar aqui, ó Ó Soar aqui, ó Tá bem, ó 16 E aí a gente vai tentar Snipear aqui Lógico, né Caiu 16 Caiu 18 Dá pra comprar Uma diferença aqui Se é 20 e 200 coins A diferença de 2 mil coins Já tá no lucro, tá Beleza? Aí tenta comprar 18 17 Sempre tem Quarta-feira Amanhã Ah, logo mais, né Você pode tentar fazer, ó Tem aqui, ó O Firmino, tá O Roberto Firmino Muito bom Outro que tá bom E é caro Mas tá muito bom É o Laporte Esse mesmo, cara Demais, hein Esse aqui Vocês podem ver 30 mil coins No mínimo Deixa eu ver aqui, ó 30, ó Já aumentou Ó, 31 Tá vendo, ó 30 mil vende Aí você vai ficar Olha, mano Tem um lance aqui, ó 27 27 Hum, esse 27 Não foi muito bom, hein 27 Ó Tenta Snipear Oh, danado 28, mano 28, 29 30, 31 Olha só, mano Tenta pegar 25 Eu não vou pegar esse 28 Ó, até já foi Demorei, tá Mas se eu quisesse Eu pegaria Mas tenta pegar 25, tá Pra você ter um lucro bom E sai, tá, pessoal Tem um lance de 27 Ó, tem quem pega Eu não vou pegar, não Porque eu quero um lucro maior 25 eu pegaria 25 eu daria lance Tá Então, você vai tentar Por quê? Ah, não tem muita gente Fazendo isso aqui Você pode ver O pessoal que tá na live Aí no vídeo, né Que é um vídeo, né O pessoal que tá acompanhando aí Que já deu like, né Lógico Quantos vão pensar em fazer isso aqui? Quantos são milionários Como nós, né Já temos aqui Mas quantos fora do nosso círculo Aqui do FIFA Trade Channel Né Que nem conhece o canal Vão fazer Ah, eles vão fazer Com o mais barato, né Mas o pessoal desavisado Lança aqui 18, 19, 20 E o preço 20 mil coins Aí você consegue comprar, pessoal E aí você lança Por 31 Por 30 29 Consegue vender Rapidamente Vocês viram 27 aqui Ou 28, né Que saiu aqui Já vendeu Beleza Então vocês vão tentar Fazer isso aí, pessoal E com certeza Vocês vão conseguir Principalmente naqueles momentos Que tem packs Sendo aberto Ó Sai uma ali De quanto é? 30 Não vão Lógico que a gente não vai pegar Tá Mas de olho, pessoal Dá pra sniper Aqui eu tô no X e B Mas eu prefiro até aqui Ó Deixa eu ver se aí 30 ainda tá Ainda tá lá Ó Tá Logo ele vai embora Menos de 10 minutos Então você tem que sniper aqui Ó Aqui é um dos melhores Tá Pra esses jogadores mais caros Eu acho um dos melhores Aqui ó Tá bom Que ele sai razoavelmente Aqui Em tempos intermitentes Tá Ele não sai direto Então ó Você vai tentar pegar aqui ó Um que eu fazia muito Isso aqui no 19 Era o Neymar Isso aqui pegava Nossa Eu peguei uma diferença De 100 mil coins Quem vai lembrar Quem lembra com certeza Vai escrever aí No chat Pessoal Deu like Deu E se inscreveu Quem é novo Ative as notificações Que vem aí o próximo vídeo Pra vocês Pessoal Passei muita dica Vendeu mais um Deixa eu ver se vendeu Ah o Morales E aí mano Será que vem Acho que vende Esses aqui Acho que vai vender Tá Que nós estamos no avançar Da hora Eles devem vender Vendeu ou lançou No Twitter Ou no próximo vídeo Vocês vão ver aqui Tá Eu vou até Liberar esses Morales Aqui ó Que vai estar muito bom Nessa quarta E eu vou deixar Só esses aqui Por hora Tá bom Deixa eu ver se eu vencer Alguma coisa Ó Venci um Morales De 850 Esse vende Tá Esse aqui Ganha Esse aqui vence Vence Esse aqui lança E vende Tá Ó Vou até lançar 1100 aqui Logo ele vai vender Aqui o Xande aviões Beleza pessoal Vou vencer mais um Esse aqui também Tá muito bom Ó Ah o cara Espera Tem Já tirou aqui Nesse horário Só é pra eu gravar E mostrar pra vocês Pessoal Atenção nessa quarta Aí Vamos tentar fazer Esse lucro aí Que com certeza Vocês vão conseguir Lucrar facilmente Pessoal Aqui trade Uma hora Só por dia Tá Faço trade Com vocês Então ó Conta só pra trade 9 milhões Uma hora por dia Meu Consolidado Tá Excelente Então você que tem Mais tempo Com certeza Você vai conseguir Um lucro Bem maior Beleza Like no vídeo Tchau É isso aí Uma pausa Rápida no vídeo Pra te convidar Lógico Você que tá gostando Do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou Um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like No vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder Esse canal Por nada Desse mundo Então já clique Inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como Todo o nosso Conteúdo Pra você 100% Gratuito E você que gosta Muito do canal Quer deixar os comentários Deixe em abaixo Algum comentário Que os melhores Vão aparecer Nos próximos vídeos Falou Tchau 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 Tchau